Mano, olha isso. Minha cama tá toda bagunçada. Pum, agora sim, né? Arrumadinha a cama. Ó, confere. Ah, peraí, eu esqueci de fechar, pô. Ué, já tá pagado dois? Eu vou pagar agora. Mas tudo bem, né? Então, o que será que o YouTube botou alguma coisa pra eu ver, mano? Então, vamos lá. Eu quero que o YouTube bote um vídeo do Harrison agora, tipo... É... Um vídeo de Orrofield. Ah, esqueci. Apaga a luz. Obrigado. Agora, onde será que tá meu vídeo mesmo? Onde é que eu tava? Ah... Pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Orrofield, que sei que todos vocês gostam. E... Desculpa por eu não ter trazido o vídeo, eu não vou ter ficado nem o vídeo de Orrofield. Cara, eu gosto de assistir esse vídeo tanto, tá? Às vezes eu não... Esse vídeo não é uma escolha da minha galeria, não. Esse vídeo... Cara, esse vídeo, mano do céu. É... O que que eu acabei de fazer aqui nesse vídeo, mano? Caraca! Hoje eu julguei profissionalmente, mano do céu. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Mande a... Desliga. Não, desliga não. Bota na Netflix. Ah, obrigada, TV. Ih, eu tava vendo o Filme dos Febres, né? Vou continuar vendo, cara. Pronto, acabei de ver minha série. Então, TV, desliga aí. Não vou usar mais você, não. Muito obrigado, TV. Agora, por favor, luz acende aí. Valeu aí. Eita! Você caiu, é? Tá, esse aqui pode ser bom. Vamos ler, então. Acabei de ler a primeira. Acabei de ler a segunda. Acabei de ler as duas. Olha, não é que eu li todas as revistas? Agora, por favor, revistas, façam, por favor. Voltem pro seu lugar. Isso, muito obrigado. Ué, Contra, o que você tá fazendo aqui? Vai pra lá pro seu canto. Isso, bom menino. O que será que eu faço? Já vi dois episódios de Final Fantasy Fierbs e já vi um vídeo do Harrison Game. O que será que eu faço agora? É... Tem alguma coisa aqui. Luiz, acende aí, por favor. Não, tem nada aqui. Apaga aí, Luiz. Valeu aí. Porta, fecha. Muito obrigado. É, Luiz, apaga. Valeu. Agora sim. Vou dormir. Cama, por favor. Bagunça aí. Valeu aí, cama. Boa noite. É, Luiz, apaga. Valeu. Agora vou dormir. Tchau, tchau. 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 Obrigado.